A missão é fazer sempre o bem. Ah, mas eu não sei que às vezes as pessoas chegam com 40, 50 anos e falam não sei o que eu posso fazer de missão. Vai plantar uma árvore, meu filho. Vai dar comida para o bichinho de rua. Vai que às vezes você pode colocar mais um bichinho dentro de casa para você dar comida para ele, que o povo é cruel, meu filho. Abandona os bichos. Vai, ajuda uma criança carente que esteja nesses orfanatos. Ajuda uma família. Salve Deus, salve Deus, seu Deus. Salve o bendito Congar, salve a sete linhas divinas que estão ligadas a um pé de um pai. Salve essa bendita PG que nós vamos conversar agora para falar. É só ajudar todos os filhos que vieram ter em nós. Salve, meu filho, como é que está o cheiro? Salve, Pai Joaquim. Muito obrigado por mais essa conversa. Seja muito bem-vindo. Vocês precisam ter mais conversa, meu filho. Mais conversa e mais conversa, porque depois de tudo isso que vocês passaram nessa terra, muita gente está desacursoada e precisa falar. Ah, Pai Joaquim, é uma bênção estar aqui com o Senhor. E se o Senhor me permitir hoje, tirando a saudade que eu estava sentindo das nossas conversas, eu acredito que todo mundo que ouve as nossas conversas também está sentindo muita falta do Senhor. com tudo isso que está acontecendo, eu queria que o Senhor nos ajudasse numa primeira parte dessa conversa, com algum ensinamento, com alguma forma de auxiliar no combate de um inimigo que está tomando conta, de muita gente, que seria a tristeza. A tristeza. Muita gente, a gente chega e fala, como é que eu vou fazer para tirar essa tristeza tão grande, não é, filho? É verdade. Eu estou tão triste, o que eu faço para não estar triste? Meu filho, A vida, ela tem um monte de exemplos. Às vezes você está tão triste porque perdeu um pai. Olha para o teu lado, você está podendo ver uma pessoa que perdeu o pai e a mãe. Eu estou triste porque fui comunicado que eu estou com uma doença que vai ser difícil de curar. Olha para aquele outro lá que é pai de família e que não podia morrer e está perdendo as forças. Ele tinha que sustentar a família e aquele lá realmente está desesperado porque já falta poucos dias para o desencarne. Se você está indo com uma doença, combate essa doença com vontade de viver. Deus nunca falou para desistir. Deus sempre falou para confiar. Não se entristece quando os roupa branca falam você está doente. Combate. E tem que ter uma vida feliz até o último momento. Porque nesse mundo, muita gente pergunta, os novinhos perguntam, qual que é a razão da existência? Qual que é o motivo da vida? Viver. Não é, meu filho? É, falei. E qual que é a razão da morte? Viver. Porque não existe morte. Do lado de cá, eu estou mais vivo que eu sei, meu filho. E cheio de vício ainda, viu, meu filho? Ainda continuo com o meu cafezinho, continuo com minhas manias e continuo com os meus esquecimentos. É tanta ideia, é tanta ideia que tem na cabeça que eu mesmo esqueço. A cura para a tristeza, meu filho, é comparar com o do lado. Você sabe que eu tenho devoção em muitos santos da igreja, não é, filho? Sim, meu filho. Vamos citar. Santa Marguerita de Cássia, Santa Rita dos Impossíveis. Essa penou, meu filho. Ela perdeu os fios, ela perdeu a vida, ela perdeu tudo na vida dela. Ela se encerrou depois como freira e recebeu até o estigma de Jesus. Ela nunca ensinou as pessoas a se vir a avortar contra Deus. Ela ensinou a ter fé. Por isso, Santa Rita dos Impossíveis, de todos os casos impossíveis, a vida dela foi tanta desgraceira que mesmo assim ela se virou na fé e confirmou a fé com Deus. Nessas horas, quando você se vê perdido, vê triste, se compara com aqueles que sofreram antes de você. Toma como exemplo os... Aí tem que ver sua crença. Quer tomar como exemplo a história da Cabocla de Jurema? Você toma. Quer tomar como exemplo a história de São Jorge Guerreiro, da Capadócia? Toma. Quer tomar como exemplo a história de Ogum? Toma. Quer tomar o dos santos católicos? Toma. Mas tome um aprendizado para você ver que aquele a sua dor nunca é maior que a dor daquele que já passou antes de você, porque você não é espiciar melhor que os outros. O problema é que hoje em dia as pessoas não estão preparadas para a dor, mas esse mundo aqui é um mundo de karma, de expiação. Quem não vai passar por dor, meu filho? É mais o que eu passei. E estou aqui. E estou aqui. Pedindo para vocês não terem dor. Ah, porque meu filho bebe. Porque meu filho usa droga. Porque meu marido me largou. Aguenta. Está triste. Aguenta. Aguenta e se compara na vida dos outros que tem coisa bem pior. Tem caso. Deus me livre. E de fio que mata a mãe por causa de herança. Tem caso de que os netos matam o vô para poder pegar logo as coisas da casa. Aí você olha os valores dos outros ao seu redor. Quando você está triste, lembra de Deus, faz uma oração, pelo amor de Deus. E a alegria de Deus vai encher o seu coração. O pombinho de Espírito Santo entra no seu coração, ele te preenche, filho. A tristeza vai embora, mesmo que você tenha a maior de todas as dores. Nossa Senhora vem chorar as lágrimas que você tinha que chorar. Que ela sofreu a maior dor, meu filho. Imagina ver o fio dela crucificado e só fazia o bem. Nunca fez mal para ninguém, não. Foi crucificado. Foi colocado no colo dela. Tudo ensanguentado. Olha aí teu fio. Tem o sofrimento maior que de Maria? Vê o fio morrendo e ainda entregar no braço dela? Se compara com Maria. Nessa hora você vai ver que ela chorou muito mais lágrimas do que você chora. Às vezes você hoje está em cima de uma cama que você não levanta. A doença já não lhe permite. Mesmo que a doença macere sua carne, meu filho. Mesmo que te roa os ossos. Saiba que saindo dessa vida tem um paraíso te esperando. Então tudo tem um motivo. E o sofrimento que você passa aqui foi combinado lá em cima. Porque às vezes você não foi muito santo. Às vezes você escolhe eu passar por isso. Vai saber o que você fez com os outros. Tudo é o karma, meu filho. Aqui é lugar para me orar. Passar esse karma. Passar essa expiação. Isso me faz ter um entendimento quanto a uma dúvida que acho que até o Fernando passou para mim. Estou aqui por missão ou estou aqui por karma? Seriam as duas coisas. Aqueles que perguntam estou por missão ou por karma? Você tem a missão de viver e de fazer todos ao seu redor felizes. A felicidade tem que abundar. Ela tem que verter do ser para todo o mundo ao seu redor. Se você não pode para todos que seja para os seus. Se você é solitário que seja para o ser. Viver em abundância. A missão é fazer sempre o bem. Ah, mas eu não sei que às vezes as pessoas chegam com 40, 50 anos e falam não sei o que eu posso fazer de missão. Vai plantar uma árvore, meu filho. Vai dar comida para o bichinho de rua. Vai que às vezes você pode colocar mais um bichinho dentro de casa para você dar comida para ele que o povo é cruel, meu filho. Abandona os bichos. Vai, ajuda uma criança carente que esteja nesses orfanatos. Ajuda uma família. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai e repara o teatro da casa do veinho lá que foi esquecido pela família. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas na sua casa ainda sobrou água e luz? Seu vizinho pode não estar. Serve ele de uns dias porque ele pode estar passando necessidade. às vezes dá um pouco de comida e dá conforto para aquele que está do teu lado. Pode estar dando muita força para essa pessoa se levantar e se revalorizar. Com certeza. Você não deve ir nesse mundo para julgar ninguém. mesmo os mais tortos não devem julgar ninguém. A missão é justamente fazer desse mundo um mundo melhor. Mas agora vocês estão tudo piorando, vocês estão tudo se matando. É um tar de estourar a guerra sem necessidade. Eu não entendo mais a sociedade, meu filho. No momento onde vocês tinham que estar na união e agradecendo o quase fim de uma doença, vem e começa a se explodir. Mas isso só não está acontecendo lá. É que vocês estão cegos. Isso já está acontecendo em muitos lugares do mundo. Só que como está acontecendo entre os pobres, entre os pretos, ninguém quer saber. entre os índios? Ou você sabia que tem gente que mata índio toda noite para poder ficar com a terra deles? Infelizmente, sim. É. Vai ter gente que vai falar é mentira. Vai lá viver lá para você ver que não tem índio morrendo de noite para poder catar a terra dele. Tem muito fazendeiro que é safado, meu filho. Só pensa no dinheiro. O dinheiro é o Deus desse mundo que você pode chamar também de diabo. Entendo o que o senhor quer dizer. Sabe, pai, eu não sei como as outras pessoas sentem, mas principalmente nos momentos que eu estou... Porque eu sinto ódio, eu sinto raiva, eu sinto todo tipo de sentimento negativo. O que me salva de cair é muitas das vezes entender que quem olha por mim, a minha família espiritual que olha por mim sabe o que é melhor para mim. Então, eu tento seguir basicamente um comando porque a minha visão é limitada da situação que eu estou vivendo. É isso que tem sido, digamos assim, a minha salvaguarda. Ninguém falou que ia ser fácil. Se fosse para ser fácil, você não precisava encarnar. você estava em outro plano morando. Como é que chama aqueles que... Eu não vou saber. Aquele lugar que meu cavalo foi onde tem uma montanha grande, Monte Shasta, como é que chama aqueles povos que... Umbril. Como é que chama aqueles povos que moram embaixo da terra lá, meu filho? Moram embaixo da terra interterrestre, pai? Não sei. É um outro nome que eles têm. Umbralinho? Um outro nome que eles têm. Não sei. De Limúria. Lemuriano? Lemúria. Se você fosse para nascer na Lemúria, estava muito bom, mas você nasceu para viver aqui, nessa realidade. Mesmo os Lemúria, eles estão em outra, vamos chamar de dimensão. Porque você encara em dimensão diferente. E ocupa, às vezes, o mesmo espaço. Sabia disso, meu filho? São níveis de uma terceira dimensão que se divide e subdivide, não é, pai? Eu chamo de encarnar, mas, na verdade, é se manifestar. Porque para encarnar tem que ter o carne, não é, meu filho? Sim. Mas se manifestar energeticamente para renascer naquela frequência. Isso é difícil para mim conceber. É, sempre de vida. Aqueles que vêm com missão, tem muita gente que fala assim, eu vim nesse mundo com uma missão já. Eu sou, enfim, nunca acho que eu ser especial. Porque nesse mundo eu não tinha vindo. Os que vêm com missão, muitos já foram mortos, já foram martirizados, ridicularizados, mas ajudaram de algum jeito essa sociedade. porque hoje todo mundo que é estudioso acha, eu vim aqui com a missão de fazer isso. Então faça. Porque eu vejo muito estudioso de espiritualidade que não levanta de cima do banco, filho. Fica sentado ali no tambureto na frente da caixinha e só sabe escutar. Agora tinha até preguiça de ler e é só escutar, escutar. Eu conheço muito um bandista que nunca fui num bando, meu filho. Olha, pai, eu até entendo que durante esse processo que a gente viveu os terreiros ficaram vazios. Mas para você ser um bandista, para ter um desenvolvimento, eu não acredito que somente uma leitura ou ouvir alguma coisa, não. Tem que se vivenciar o terreiro. Tem que se ter a segurança de um terreiro para começar um desenvolvimento. As pessoas hoje, pai, só veem a ideia de entrar na Umbanda para quando quer trabalhar dentro da Umbanda para já virar Pai de Santo do dia para a noite e ter a incorporação, pronto, acabou. Não é assim. Eu sempre dou o exemplo do Guiné. Você quer ser bom? Você sabe o que é uma planta de Guiné? Você sim, mas muitos médicos que dizem que é médio não sabem não. E aí eu vou falar mais ainda. Esses que dizem que é médio mas que não sabem não e que não fez curso de nada, esses médicos urbanos, coloca uma folha de mamona, uma folha de Guiné, uma folha de arueira, manda incorporar e manda o caboclo dizer qual que é qual. Ah, se esse caboclo não soubesse as três folhas, meu filho. Ah, se esse caboclo não soubesse as três folhas. Mas aí pode falar não, mas eu fiz o curso. Hoje em dia vocês têm curso para tudo. Fim, não adianta você ler o livro para saber o que é a Guiné mas não sentir o cheiro da Guiné. Não adianta você saber o que é a Guiné mas não viver a Guiné. Tem Guiné que tem mais de nove tipos de Guiné, meu filho. O que pode ser tomado como remédio, como banho, como descarrego, como assento, como difumação. É viver a planta. Olhar, escutar, falar, aquilo ali, decorar o jeito da folha? Ah, aquilo é mais ou menos. Meu filho, eu já pedi folha de pitanga e me trouxeram folha de louro. Então, é vivenciar a Umbanda. Não é saber saber que o incenso do caboclo tar é tar. É cheirar o incenso dele, de como é feito. Que a fava do lixatar é saber porque que a fava dele é aquela. Para que que serve um aridã? Para que que serve o auage? Para que que serve o jeito de usar os ovos? A cascarilha? Não é, meu filho? O povo sabe se contar para eles. Mas de vivência, meu filho, todo mundo quer ser pai de santo, mas pai não é não. Teria que ser filho primeiro para poder ser pai, não é, meu filho? Ser filho é tão bom, é tão menos responsabilidade, meu pai. É tão fácil aprender, meu filho. É tão fácil aprender, porque eu já vou falar para você. Muita gente se diz pai, mas não aguenta o lombo que a gente aguenta cá. Não aguenta no lombo, depois fica doente de escutar a doença do outro, só de escutar. Pai de santo, verdadeiro, é aquele que se limpa a semana inteira por causa dos trabalhos que ele pegou no fim de semana. Não é, meu filho? Verdade. A semana inteira se limpando do carrego que pegou dos outros. E parece que as pessoas não entendem, pai, a responsabilidade que é uma palavra na vida de outra, faça isso, não faça aquilo, ou use isso, não use aquilo, uma palavra errada muitas das vezes pode prejudicar muito uma vida. Ah, a palavra mardita pode mardir sua vida de uma pessoa. Ela tem que ser sempre bem dita. Não é, meu filho? Não vai. O conselho mardado, meu filho, destrói o sonho de um estudante. O conselho mardado destrói o sonho de um estudante. Às vezes, destrói a vida dele. E aí, você vai escutar depois, era o preto velho falando? Não. Era o médio falando pelo preto velho, porque o preto velho estava longe dali naquela hora, por causa do ego. Trejeito, manejo, pitão, cachimbo, qualquer um faz, meu filho. Eu quero ver ter santo. Eu quero ver ser santo na hora do trabalho. O senhor pode me dar um exemplo? Eu acho que é até um exemplo bruto, mas eu vou pedir para o senhor, o senhor vai saber a melhor forma de lidar, de me explicar isso e explicar para todo mundo. Imagina que está aqui, eu conversando com o senhor. Acontece algum dia, e isso espero que nunca aconteça, eu nunca vi acontecer, o Fernando se passa pelo senhor. Qual é a responsabilidade disso? É o tomo que ele vai tomar. É o tomo que ele vai tomar. Ele faz questão, inclusive, quando o povo procura ele, perguntando coisa que é coisa minha, ele fala, não sei nada disso. E às vezes não sabe mesmo, viu, filho? Ele não gosta de ficar escritando a caixinha depois. Se passar pelo guia, meu filho, então você compra a briga do encosto que vai encostar no senhor. Porque o guia irradiando, ele está protegendo. Mas se você tiver que fingir, tem gente, eu proíbo meu cavalo o tempo todo de ficar o dia inteiro na caixinha. Mas tem uns outros aí que ficam o dia inteiro na caixinha porque ganham uma coisa briosa no senhor, que chama dinheiro. E tem a pessoa que fica o dia inteiro na frente da caixinha incorporada lá porque está recebendo isso aí, né? E eu falo para o meu cavalo, você vai receber pelo seu jogo, quando você joga suas conchinhas, suas cartas, você vai receber sua mão quando você faz um ebó, mas ficar o dia inteiro na caixinha só para fazer o barulho do quinhão do denário, como fala o ventaninha, fazendo clim, 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 eu não quero que ele cupe a vida inteira desse jeito, nem a espiritualidade tem tempo para isso. Eu acho que nem aguentaria, sabe, pai? É muito pesado. É muito pesado para a gente. Ele está muito pesado mesmo, filho. Meu cavalo está bem gordo e está difícil de segurar. Eu estou botando na cabeça dele para... Ele está tomando de tudo, filho. Está tomando aquele pau amargo, tomando aquele melão São Caetano, que ele não quer tomar remédio dos homens, para baixar a desbete. Mas ele há de se curar disso aí. Ele vai ser exemplo para muita gente ainda. Axé, pai. Porque pegou isso, do mesmo de onde veio e vai para onde volta, não é, filho? Uhum. Verdade. Ô, pai, e... Sabe uma coisa que eu observo muito? É que a maioria das pessoas, muitas das vezes, elas... parece que não teve um contato mínimo com planta desde criança, desde pequena, ou então não aprendeu... vai e faz um chá de louro, chá de louro é bom para o estômago. Quantas folhas eu coloco, quanto de água que eu coloco, não tem aquela percepção ao fazer alguma coisa, sabe, pai? Parece que as nossas mães, ou os mais antigos, eles tinham, parece que uma intuição um pouco mais aflorada sobre o que fazer para resolver determinada situação, mesmo com pouco conhecimento. Hoje em dia, meu filho, as crianças são mais assustadas, você leva no médico, aí vai já, começa a entrar na remédio de arada, começa a dar remédio para a criança, para a criança parar o susto. Sabe o que você faz para a criança perder o susto? Água de brasa. Água de brasa, criança fala mais água na casca do uvo, vai roer bastante chifre de boi para matar a bicheira, para não pegar a lombriga, caroço de abóbora para verme, é, para verme, você torra o ponta do chifre do boi e vai mastigando ele para poder matar as bichas. Então, hoje eu vejo assim, as pessoas, tudo, qualquer coisa, quer tomar remédio. E não é assim, a pessoa está precisando ter um contato maior com as coisas da terra, viu, Fih? Verdade, eu sinto muita falta disso. Hoje começou uma estação, foi hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem, mas hoje é que começou a ter a mudança no tempo, a friagem, né, Fih? Sim. Hoje em dia, o povo não sabe nem o que é estação, o povo não sabe se é lua cheia, se é língua binguante, o povo não sabe se é norte, se é sul. O que está acontecendo é que o povo não consegue mais olhar para as estações no campo, porque não tem mais campo. Graças àqueles que moram no campo ainda conseguem ver as diferenças da estação aqui e da presença de Deus, mas esses urbanos, que é grande quantidade, você olha assim, não sabe mais diferenciar, porque tudo é cinza, né, Fih? Verdade. Uma outra coisa que, já que eu estou conversando com o senhor, eu gostaria que o senhor me esclarecesse, se eu puder, pai, é que parece, é uma visão minha, que já parece que acelerou até mesmo um pouco mais e a mudança no clima está muito perceptível, a mudança tanto na aceleração do tempo quanto do clima. De tempos em tempos, o plano da Terra, vai pulsar mais no frio e no quente. A Terra mostrando que ela está viva. Fih, deixa eu contar uma coisa para você. Por favor. A Terra avisa, assim como eu falo, quando o tico-tico-açu está voando baixo, porque vem do sur uma chuva forte, não é? você sabe que o vulcão está cheio. E você sabe que o vulcão, quando ele joga muito ferro no céu, é ferro mesmo, fica avermeiado. Quando você sabe que quanto muito vulcão significa a força dos deuses do fogo, avisando que a própria Terra está em guerra. Não é? Você vê uma lua crescente, avermeiada, por causa do da cinza do ferro que fica no ar, aquilo é sinal de guerra. No passado, uma lua avermeiada, o povo sabia que aquilo é sinal de sangue, aquilo é lua de sangue. Hoje o povo nem sabe o que é mais isso. porque antigamente o povo falava assim, o deus da guerra se manifesta no vulcão. O vulcão sorta aquilo no ar e quando a lua passa na frente e ela fica esfumeada com outra cor, se for vermelho ele sabia que é guerra. Porque o deus da guerra estava ali dentro. E o povo dos antigos sabia disso. Antigo, muito mais antigo que eu. E hoje, o povo não olha nada. E olha a guerra que vocês estão passando desde que o céu começou a ficar mais avermeiado. Não é verdade. E isso já tem um bom tempo. Só que teve uma que teve uma evidência maior, né, pai? Do outro lado do mundo, né, filho? Sim. Infelizmente, sim. Digamos que está acontecendo guerra em todos os lugares, só que elas se tornam invisíveis para alguns. só quem está vivendo elas passa. O senhor citou o caso dos índios e tem tantas outras acontecendo e não é perceptível. Meu filho, na minha terra, na África, eu não sou, vamos deixar, eu não nasci lá, mas eu me considero de lá, porque meu sangue é de lá. Os meus antigos eram de lá, minha mãe era de lá. Teve uns povos que há menos de 20, 30 anos, no próprio país tinham duas raças, preto e guarda, mas um não gostava do outro, eles começaram a se destruir em guerra, apoiar pelos próprios governantes deles e jogavam os outros, dentro do rio, meu filho, via cachoeira de mortos descendo com mortos. Isso é vida, meu filho. Isso é vida. Então, a humanidade precisa aprender a conviver com o próximo. Precisa, pai. Horrível a constatação de como a história se repete. Eu vou falar, meu filho, eu não tenho que falar coisa da atualidade para você. Eu tenho que falar as coisas do meu tempo para me meter na vida de vocês. essa guerra tão feia que está acontecendo aí, porque não quer conviver com o vizinho. Não é? Porque acha que tudo é ameaça. Tudo é ameaça, tudo vai perder, mas tudo isso é por causa de dinheiro, meu filho. É tudo por causa de riqueza. Ou se mata, ou se destrói por causa da riqueza. Eu não quero reencarnar nesse mundo mais nunca, não. Meu pai, para o senhor falar isso, me dói o peito. Eu prefiro ficar do lado de casa no conceito. Porque, olha, do jeito que está, vai demorar mais uma, mais par de ano para melhorar. Eu entendo o que o senhor quer dizer, mas eu vejo algumas pessoas falando que estamos numa guerra entre o bem e o mal. Isso seria colocado dessa forma? Não seria colocar que é um expurgo mais rápido porque nós não estamos aprendendo? Lógico que é, meu filho. Está antecipando as coisas para ver se o senhor enxerga. Porque é uma soma de fatores, pai. É a questão das estações, é a questão do clima, é a questão do tempo passando um pouco mais rápido, é a questão de as crianças hoje já nascem sabendo mexer mais nas coisas. Parece que é uma... Vamos usar a palavra instinto. Parece que a bagagem, mesmo que ela não tenha recordação, ela já tem um instinto gravado nela de como saber mexer numa tecnologia, por exemplo, uma soma de fatores que parece ser imperceptível e nós não percebemos e as coisas continuam com a história se repetindo de forma negativa. Hoje em dia, meu filho, se você... No passado, era assim. Se você não queria mais ter uma relação com um parente, com um amigo que fosse, você ia lá, tirava a desforra dele, se não fosse possível ter que continuar a minha amizade, muito bom. Hoje em dia, se você numa madrugada achar que fulano de tal não merece ser seu amigo, você aperta um botão e ele desaparece da sua vida. Você virou Deus. Muitas vezes. Ah, eu não quero falar mais pro meu primo. Aperta um botão, não vê-lo mais. Vocês viraram Deus com essa caixinha. Em toda a sua arrogancia. Podia aprender a ganhar tanta coisa com isso. Mas tá perdendo também muito. Porque o ser humano tá se tornando arrogante. Hoje em dia, você aperta um botão, você destrói uma nação, meu filho. É verdade. Uma triste realidade. Espero não ver alguma coisa desse tipo acontecer, sabe? Então, eu espero que você morra logo, porque isso não demora muito não, viu, meu filho? Pô, meu pai, não falha isso. É verdade, enfim, os povo tá... A coisa tá ficando feia. Ai, tomara que seja feita muita oração e muita coisa aconteça pra que senhores do karma consigam, sei lá, fazer uma mudança, algo relativamente importante pra que a paz se reestabeleça. Não somente no conflito que todo mundo vê, mas naqueles que não vê que tá por baixo dos panos e que ninguém percebe. Comece a orar mais pelo mundo, viu, filho? Comece a vocês tudo a orar mais pelo mundo porque pra vocês não ter a desgraceira de ver as coisas mais feias acontecer. Porque mesmo assim o jeito que tá acontecendo hoje, se tá acontecendo longe, vocês acham que não é no seu quintal. Mas vai chegar aqui porque vocês vão pagar as contas de lá. É isso que tá acontecendo, meu filho. Infelizmente, isso é uma verdade que já pode ser perceptível no bolso de algumas pessoas. Vai ser logo demais. É. Meu filho, acho que falei que demais. Eu falei o que eu acho que eu tinha que falar pra ajudar o povo, né? Mas e suas tristezas? Se compara com o que tá do seu lado que você vai encontrar felicidade. E tenha mais Deus no coração. É Deus que vai preencher essa tristeza toda. Sim, senhor, pai. Volte mais vezes. Eu sinto falta. Muita gente perde e sente falta também, pai Joaquim. Eu volto, meu filho. Mas também você tem que ver. Quando o filho tá aqui, tá livre. E quando o filho aqui, ele passa por umas tristezas também. Ele passou por umas más coisas que aconteceram. Ele tem que estar com o coração livre pra poder ajudar os outros. Porque tem muita amardade, meu filho. Não faz muito tempo. Os povos condenam a religião. Olha, olha, meu filho, a religião, os seis são guerreiros. Porque a religião dos seis é uma das mais discriminadas. O povo fala assim, João, o povo pensa que é um homem com uma galinha preta do lado, debaixo do sovaco. Não é, meu filho? É verdade. É. O povo critica. Mas também não tem que ficar adulando muito, não. Porque quem puxa saco, puxa tapete. É certeza. Ó, meu filho, com Deus me vi, com Deus me vou. É, meu filho, fica na paz de Deus e de Nossa Senhora. Axé, Pai Joaquim. Não, é? Não, não. 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 Legenda por Sônia Ruberti